O sucesso para mim é poder ter imaginação, é poder ter criatividade, é poder o meu corpo responder à minha mente. Então, para mim, o sucesso é eu não me perder dentro de mim. Agora a gente fala daquela sensação estranhíssima de quando você conquista algo e aquilo perde imediatamente o sentido, o valor. Ingratidão seria, inquietude, talvez. Você não gosta, você gosta mais da conquista ou do processo de conquistar? Hein? Hein? Quero sinceridade em você. Quando você recebe esse prêmio da vida, que você apronta algo, ou que você ganha um Grammy, ou que você ganha uma corrida porque treinou, ou ganha uma luta, tá? Essas coisas todas ficam, perdem o sentido para você. A ponto de você não querer saber se você vai querer fazer de novo aquilo. Você perde essa história. Aí eu ficava pensando, será que eu não tenho mais que me observar no que eu estou fazendo do que absorver o que eu estou fazendo? Me encher? Porque quanto mais eu me encho nesse processo do que eu estou fazendo, mais quando termina eu fico vazio. É um oposto, assim. Quer dizer, quando você se preenche do processo... É, eu estou absorvendo, eu estou vivendo com vocês aqui, quando eu estou fazendo, falando, foi incrível, estou fazendo o programa, está tudo certo, estamos juntos, estou vivendo isso tudo. Aí quando acaba que foi muito bom ou não, ou qualquer coisa dessa, isso não tem um valor. Agora, se eu fico me observando, dando valor a você, dando valor a você, entendendo que isso é só um ponto, é mais um dia, é mais uma história, dentro de tudo que a gente vai fazer, de toda essa relação, isso para mim faz parte da vida. Eu começo a ter uma ideia de vida mais fácil. Mas isso eu acho que é o ideal do mundo, é você ter prazer no processo, mas também não ser cínico, ter uma postura cínica, quando você conseguiu o que você queria. Então, quer dizer, quase como se você, que é uma coisa que, eu lembro uma vez que o meu padrasto André, ele me falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Eu estava fazendo sucesso com o Porto, estava fazendo uma novela, estava fazendo um monte de coisa, e eu lembro que eu fui almoçar com ele domingo, sábado, eu falei, caraca, que saco, não sei o que, que segura, tem que acordar cedo. Aí ele me olhou com desprezo e falou, nossa, que vulgar, ele falou essa palavra, que vulgar você reclamando. Eu te vi com, sei lá, 16 anos, 15 anos, sonhando com isso tudo, mas desesperado por isso tudo, mas matando ou morrendo por isso tudo. Aí você narra tudo o que você sonhou, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, mas já com uma empáfia, já com uma certa vaidade em ter muita coisa para fazer. E você esqueceu que há três dias atrás você estava sonhando exatamente com aquilo e pensando, meu Deus, o dia que eu tiver aquilo eu vou ser completo, eu vou rezar 78 Ave Maria de 99 Pai Nosso. Você ser completo também ia falar, ah, estou cansado, também faz parte do sucesso, você falar... Então, mas aí que está, eu acho, e aí a partir desse dia, lógico que eu reclamo, lógico que eu levanto às vezes xingando horrores. Só que é importante que a gente lembre sempre que a gente alcançou o que a gente, por mais simples que seja, o que você quis alcançar, e você tem que respeitar um tantinho isso, assim. Você tem que olhar e falar assim, pô, peraí, é legal pra caramba, porque isso vai te ajudar a passar por aquele momento melhor, aquela que nada é só flores, acordar cedo se for, ou trabalhar muito, ou dormir pouco. E você vai ter respeitar, honrar aquela pessoa que você foi outro dia, que você queria muito aquilo, honrar o esforço que você fez. Acho bonito você respeitar isso. Só pra fechar, até uma lógica disso do que eu estava falando, e com esse... eu tenho um Chico Bosco dentro de mim agora, né? Mas assim, ó, é... observar e absorver, em relação às conquistas. Fiquei pensando em observar e absorver, até porque eu gosto das palavras de quebrar elas em relação a isso tudo. Se eu estou absorvendo tudo, só sou eu. Quando eu observo, quando eu ganho um prêmio, quando a coisa acontece, eu lembro, pela observação, que não é só meu. E que tem um bocado de gente que faz parte daquilo. E aí, esse ego todo, que me deixaria vazio, dizendo, já conquistei, faz, opa, não, não foi só eu. Como é que a gente sabe se a gente está realizando um sonho nosso, ou um sonho que venderam pra gente? É a pergunta que eu te faço. Eu acho essa pergunta muito boa. Obrigado, Chico, olha... Pena que não foi você que fez. Fui eu que fez. Não, sério, eu acho que não sabe. Porque ninguém deseja fora da cultura, né? A gente nasce, e a gente nasce dentro de uma cultura, e a cultura, ela é uma máquina de produção e reprodução de desejo. Não existe nenhuma cultura humana... Fala isso pros fãs de K-pop do... Sim, pros fãs de qualquer coisa. Inclusive, o que você ia falar? Inclusive, os fãs de K-pop. Só porque eu acho interessantíssimo a pessoa que nasce no Brasil e fica fã de K-pop. Desculpa, gente, todo respeito ao que eu acho de K-pop. Então, porque hoje a cultura é global, né? Claro, hoje a internet está tudo ali do lado. Exatamente. Mas, então, um primeiro ponto é... Ninguém deseja fora da cultura. Então, todo mundo que deseja tem algum nível de alienação no seu desejo. O seu desejo não é seu. É um desejo da cultura, que está circulando antes de você nascer, como se fosse um redemoinho, entendeu? Você nasceu, você é jogado nesse redemoinho. Você está aqui... Não tem desejo genuíno? Desejo... Ninguém... Então, vamos lá. Não tem, pode ter, mas identificar... Não, identificar que é o problema. Como é que você vai saber? Então, vamos lá. Essa seria a segunda parte, né? Primeira parte é... Ninguém deseja fora da cultura. Ninguém fala fora da cultura. Ninguém pensa fora da cultura. Você nasceu. Você é lançado num processo que é muito anterior a você. Você entra na linguagem. Sim. E quando você entra, no seu caso, na língua portuguesa. Quando você entrou na língua portuguesa, você já tem uma herança dessa língua. A quantidade de gente que está falando pela sua boca, sem que você saiba, tem escravizados falando pela sua boca, tem indígenas falando pela sua boca, tem europeus falando pela sua boca, tem, se bobear, tem homens do paleolítico falando pela sua boca. Se bobear, não. Tem. Tem uma história humana enorme por trás de você. Ao mesmo tempo, tem uma outra dimensão do desejo humano, que é uma dimensão singular. Cada um deseja também a partir da sua história pessoal, da sua formação inconsciente, das fantasias que você criou a partir da sua história pessoal. Então, o desejo, ele é sempre uma articulação entre a alienação e o autêntico, ou genuíno que você é, entre o outro e o eu. É sempre esse o jogo que faz o desejo, né? Entre experiências, traumas, tudo ali juntinho, você sai ali uma impressão que é você. Mas como é que eu sei que sou eu? Como é que eu sei que o desejo? Precisa saber, precisa saber. Sendo você. Não, mas por exemplo, uma coisa que, quando o Chico estava falando, um exemplo bobo. Eu sou louco por salada. Louco por salada. Amo salada. Gemo comendo salada. Como salada de noite na fome. Por quê? Porque eu sou filho de uma mulher que gemia comendo salada. Que falava assim, meu filho... Você achava que ela estava comendo salada. Ela falava assim, parece que eu estou pastando. Então, a cultura de sentar todo dia com a minha mãe e ver ela comendo salada com tamanho prazer, com certeza me transformou num homem que ama salada. Ao mesmo tempo que... Por que que tem gente que tem o hábito de ler e gente que não tem o hábito de ler? Muito porque viu gente lendo ou não viu gente lendo. Não acha que a gente vem com um propósito da alma? Ah, não. A gente perde esse propósito pra nossa experiência material, que tem que ter um ego pra gente viver uma experiência material. Porque a experiência na Terra é essa. É uma experiência de física. Tipo, a gente vai, corre, mija, caga, dorme, transa, dança. É uma experiência material. Pra gente viver essa experiência material, a nossa alma precisa de um corpo. Precisa de uma matéria, né? E aí eu acredito... Não, não sei. Tô que nem o russo, sem saber quem ele é. Não, não, mas eu quero saber quem... Quando você fala alma... Alma é alguma coisa que tá acima da ideia de você. Não é o seu corpo. Não é o que tá determinado em você. Pelo menos eu acho que não existe uma coisa que tem antes de você. Eu não sei. Não, mas eu tô com... Dizendo que às vezes eu tenho uma impressão... Eu sempre tive essa impressão, a sensação de que a gente vem com um propósito divino, seja o que você representa como isso, pode representar da forma que você quiser. Só que a gente, quando a gente entra nesse software, quando a gente entra nesse jogo, a gente perde o contato com isso. A gente fica achando que a gente é a ideia da gente. E a gente começa a viver o propósito do nosso ego. A gente começa a confundir qual é o nosso propósito. A gente começa a ficar muito baseado em achando que o sucesso é o poder, é salário, é função, é cargo, essas coisas. Todo mundo tá muito noiado nisso, numa ascensão financeira. E, na verdade, o sucesso é você fazer sentido na tua vida. Por exemplo, eu realizo uma porrada de sonho que eu nunca nem sequer cheguei a sonhar. E eu acho que eu fico muito ligado, eu acho que o meu sucesso particular, eu sempre acho que eu tô começando a minha carreira. O meu sucesso particular, é claro que eu tenho a minha vaidade e tudo, só que o meu sucesso particular é sempre ter a noção de que eu comecei agora. Como se eu tivesse, não existe uma coisa que eu fiz. Você já teve medo do sucesso? Eu tenho medo do sucesso. Por quê? Porque o sucesso deixa você acomodado. Você acha que você já conquistou alguma coisa, né? E, na verdade, você não conquistou nada. Eu sou uma pessoa que eu flerto muito com o impossível. É um problema que eu tenho, assim. E aí, trabalhando muito isso em terapia, eu comecei a perceber que o impossível é impossível. E que, sabe, fazia muito sofrer muito. E aí, eu comecei a perceber que o meu sucesso é fazer o melhor possível. E eu já faço o meu melhor possível naturalmente. Então, eu não preciso sofrer pra dar o meu melhor. É natural meu. Eu gosto de dar o meu melhor quando eu tô aqui. Quando eu faço alguma coisa, por exemplo, eu não respondi a sua pergunta. Eu sofro por isso. Porra, não foi sucesso. Mas foi. Porque eu não consegui responder a sua pergunta genuinamente, sabe? Tipo, o sucesso é fazer sentido. É você ter coerência de você com você mesmo, sabe? Tem muita gente que tem muito sucesso pra sociedade, mas que não sabe o que é. Não sabe o que veio fazer aqui. Tá cumprindo uma função que não é sua. Aí vai ter que voltar de novo, sabe? Vai ter que... Mas você acha que você fez sucesso? O seu sucesso? O seu sucesso. Eu acho que o meu sonho de criança era ser um bom artista. Então pronto. Eu queria ser um bom artista. Eu me sinto hoje, pelo que as pessoas dizem de mim, que eu sou um bom artista. Eu me sinto mais respeitado. Tô recebendo bons convites. Tô num lugar maneiro, respeitável e tal. As pessoas gostam de mim. Só que pra mim isso não é significativo, entendeu? Não. Pra mim isso não é significativo. Porque muita gente tem esse sucesso e isso não muda nada pras pessoas. Não muda nada a pessoa com sucesso. O Neymar morreu com sucesso. Um monte de anos, o Ayrton Senna com sucesso. E ele não morreu sabendo que ele tinha sucesso. O Ayrton Senna, com certeza, ele se apegava às pessoas que não gostavam dele. E não às pessoas que gostavam dele. Que é como a gente também faz. A gente pega o comentário mais cruel da rede social e a gente fica preso a ele. Então eu acho que eu nunca vou alcançar o sucesso. Eu sempre flerto muito com o meu futuro. Muito, muito mesmo, assim. E é um pesadelo pra mim. O sucesso pra mim é poder ter imaginação. É poder ter criatividade. É poder o meu corpo responder à minha mente. Então pra mim o sucesso é eu não me perder dentro de mim. Vou fazer uma pergunta, João. E falo uma coisa que eu acho que quando chega nesse momento aqui em que a gente tá se doando dessa forma, com as imperfeições da gente e o que mostra uma grande realidade e verdade, eu fico pensando, às vezes você me faz uma pergunta. O momento de minha vida é o que vai me dar verdade, sentimento, um conjuntinho, um saco de sentimento que a gente pode chamar de alma, né? Pra que eu responda isso de verdade e que as pessoas vejam nos cortes, na TV, em suas casas, vejam verdade nisso. E eu queria colocar que às vezes, até você não conseguir responder, por um grau de verdade e de emoção daquilo. Eu tava vendo uma entrevista de Clarice Lispector, perguntaram uma coisa pra ela, ela falou, eu não tenho condição de responder. Eu senti uma força tão grande quando ela falou que não tinha condição de responder sobre aquele detalhe. Então, assim, é uma dádiva, é um extremo amor você tá achando palavras pra poder ter uma conversa, pra poder entrar em opiniões, em assuntos, mas, acima de tudo, é uma grande verdade da gente, é um grande momento de entrega quando a gente assume as nossas imperfeições frente àquilo que a gente não quer falar, que a gente não quer viver, o sucesso que a gente não quer ter, as ideias que a gente discorda frente a isso. Então, isso eu tô colocando aqui, tô abrindo essa relação, porque foi a minha primeira coisa que eu pensei quando eu pensei, vou conversar com o Chico, com o João, com o Edu, sobre a opinião. E a opinião não é só aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente. E, moldado, às vezes, pelo que a gente sente, a gente pode também falar com o silêncio, com a não resposta. Porque eu acho que as pessoas também sentem isso. Eu vejo isso na música. Eu vejo isso quando a voz trava na música, que você não canta, e as pessoas estão lá na frente e falam, vixe, ele se emocionou. E aquilo faz, vum, preenche o ambiente todo e você não cantou. Então, assim, eu acho que dentro disso tudo tem uma grande força também da permissão da gente se mostrar verdadeiro, às vezes até pelo que a gente não fala.